Olá, e sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de prognósticos futebolísticos que acerta muito menos vezes do que um polícia acerta num adepto do Benfica. Bem, quero começar por endraçar os meus sinceros parabéns ao Benfica e aos seus adeptos pela conquista do bicampeonato. Mas quero focar-me num aspecto em particular, a tauromaquia. Sim, à primeira vista isto pode ser tão esquisito como a existência de dois melos. Mas eu tive uma ideia que é capaz de agradar às duas fações das touradas. Que tal substituir os touros por polícia e os adeptos do Benfica por toureiros? Não é genial? Os adeptos já estão vestidos vermelho. E a polícia de intervenção rápida? Bem, alguns deles são autênticos bois. Eu era gás para ir ao campo pequeno e ver um mau polícia a raspar os cascos na arena antes de marrar contra o Barbas. Mas apesar de tanto bate-boca e tanto bate-casteto, foi o Porto que acabou por oferecer o título ao Benfica. É verdade, bastou um golo do Belenenses para o Loro Piteco se ajoelhar e imitar o Jesus. Foi bonito de se ver, mas não chego aos calcanhares da minha aula de ódio. Muito bem, vamos então às apostas para a última jornada. E como diria a Érica Fontes, vamos despachar primeiro os grandes. What? Vamos deixar respirar a piada. Eu vou apostar na vitória dos três. O Porto vai ganhar ao último, o Sporting ganha ao Rio Ave e o Benfica vai fazer a festa com o Marítimo, com muito público e com uma imitação de Maria José Valéria, mas em vermelho. E falta apenas decidir qual é o último clube a fazer figura de corpo presente na Liga Europa. Sim, porque exceto ando o Porto na Champions e o Benfica na Liga Europa, os nossos clubes passam tão despercebidos na Europa como a Ana Malhoa numa parada gay. Eu vou apostar no mais difícil, a classificação do Nacional. Já o meu Amora joga em Palmela e eu estou à espera de uma vitória que me permita sonhar com a subida. Ah, parece que já estou a ver a festa. Na rotunda das Paivas, com 12 pessoas vestidas de azul e uma carga policial a acontecer lá atrás, onde quatro tipos do bairro da Jamaica estão a assaltar o Pingo Doce. A diferença para a festa do Benfica é só a mesma cor. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Ah, esqueci-me do momento do Belfodil. E o que é o momento do Belfodil é ver. Hão de falar com o agente do Belfodil, hão de falar com o pai do Belfodil e nunca hão de admitir que mentiram, ponto. Eu gosto tanto deste tipo. Tenho quase a certeza que o Belfodil há de ir para um rival meu porque eu não tive capacidade nem engenho de pelo menos conseguir um bom Belfodil. Fica o aviso ao Marco Silva. Se não ganhares a Taça de Portugal, estás Belfodil. Até para a semana, pessoal. E boas apostas.